Amor de Amor Amor maior Amor amado Tenho amor Amor de dor Amor maior Amor chorando Ai, estou menor Ai, estou menor Maior o fogo Choro a chorar Tornando-o maior o mar Não posso deixar de amar O meu amor Em pecado Fui a dorinha Que chegou Na primavera Ai, eu era Quem era Amor pecado Amor de Amor Amor de Amor Amor de Amor Amor de Amor Amor maior Amor amado Amor de Amor Amor de Amor Amor de Amor Amor chorando Ai, estou menor Ai, estou menor Maior o fogo Choro a chorar Choro a chorar Tornando-o maior o mar Eu não posso deixar de amar Amor de Amor Amor de Amor Amor de Amor Choro a chorar Choro a chorar Tornando-o maior Amor de Amor 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 de Amor Amor de Amor Obrigado.